O Iro, o Iro, para papá, a com que prazer em terijo, como foi selado com um beijo, foi o que avivar, ressuscitar de um antigo amor, Foi um bom jardim que de repente resolveu dar flor Só esse é vivo, esse pranto Meu amor, esse amor sofreu pranto Como um tio sol, nova canção trouxe calor Foi como se abrir e sorrisse novamente 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 Como um tio sol, nova canção trouxe calor Que use a vida Que chame-se novamente A vida A vida A vida A vida A vida Quer parar um pouco esse negócio aí? A música é minha, rapaz Eu tenho que pensar no recado Raul, Pixinguinha tá bom Eu já vi o ensaio, tá joia Tudo em cima E depois de Pixinguinha, como é que tá a tua vida? Eu toco pro povo Eu tô no desbraço do povo Então, acabando Pixinguinha Continuo no meu roteiro de bales Que o meu negócio é tocar pra dança Porque dançar é gostoso, né? Que negócio da gafieira Dançar agarradinho, isso é ótimo, né? Sabe disso, né? Vamos aqui pro teu parceiro Vai, vai pra mim Parceiro de show Dalmo, eu sei que você tá com um disco novo aí, né? É, eu fiz um disquinho Videiverso Independente Independente Editado pela Comusa Que é uma sociedade independente E tamo aí nessa batalha Já vendeu tudo nessa altura? Que nada, bicho Tô botando disquinho lá na porta pra vender Aliás, na saída Tu pode até comprar um Já comprei, né?